Transcrição e Legendas Pedro R. E eu sou o R, estou aqui esquiando, como vocês acabaram de ver, olha para essas montanhas, para esses vidóis lindos e maravilhosos, muito legal, essas gôndolas, pessoas esquiando, pessoas boas, pessoas ruins, iniciantes, a todo tipo de pessoa por aqui. Muito bem gente, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da minha ausência, do Outdogs 2, eu vi que está tendo pouca visualização, eu espero que vocês verifiquem se vocês estão assistindo, é falta de interesse mesmo, gostaria de saber, porque está tendo menos visualização do que o normal mesmo, tá? Basicamente é isso, tá povo? Uma mensagem para vocês aí, já passou 14 dias aqui, só falta 16 para acabar as minhas férias, certo? Então eu espero que vocês se divirtam com o que tem por enquanto, que em fevereiro o Tio R está de volta, ok? Então é isso, um abraço e até para cima, fica o show daí breve e fui! Obrigado!